e aí é o Gustavo seja bem-vindo mais um vídeo e gente hoje eu tô aqui com um nada né por causa que eu só venho avisar para vocês que me desculpa por não ter trazido vídeo quarta Então eu vou trazer vídeo pra vocês Dois vídeos Dois Que não fazia antigamente Dois vídeos por dia Mas já que agora eu tô editando Então não dá pra fazer muitos vídeos Dois vídeos Sexta-feira Então fiquem ligados aí Que vai sair dois vídeos sexta-feira Por causa que eu já tô fazendo isso É, tá Dois vídeos sexta-feira E Me desculpem, tomara que vocês Me perdoem Então, falows e Tchau